Boa tarde a todos, me chamo André, vou fazer uma breve apresentação sobre o meu trabalho de fim de curso, que era do curso de Engenharia de Produção da UERJ. Bem, o meu trabalho consistiu em realizar uma análise da viabilidade de implantação do processo de manufatura aditiva para a confecção de uma peça de aço. E o uso da manufatura aditiva é justificado pelas suas grandes vantagens. Eu destaquei aqui algumas vantagens nesse slide, que é a redução de custos com equipamentos e ferramentas, por ser um processo autônomo, consolidação de várias peças em uma, que no caso permite a produção de peças com geometrias complexas em um único processo, ocasionando agilidade na produção e permite também a confecção do produto com as características definidas pelo cliente, que é a customização. O objetivo geral dessa pesquisa é o estudo da viabilidade de implantação do novo processo, que é o processo de manufatura aditiva. Eu destaquei três principais fatores, que são os objetivos específicos, que eles são os alicerces do objetivo geral. Eles vão auxiliar para que o objetivo geral seja concluído, possa ser concluído. que foi a técnica de ensaio não destrutivo por tomografia computadorizada, a entrevista com o engenheiro responsável do projeto, que estava acompanhando o projeto em questão da empresa, e comparar os tipos de defeitos encontrados mediante o ensaio de tomografia. A metodologia, ela consistiu em um estudo de caso, que foi utilizado dois procedimentos metodológicos. A pesquisa qualitativa, que consistiu em uma entrevista com o responsável da equipe técnica, isso no intuito de compreender um pouco as motivações da empresa na escolha do processo de pulmão na fatura aditiva. E o segundo procedimento foi a pesquisa em laboratório, que consistiu em uma tomografia industrial das peças, a fim de avaliar a integridade estrutural das mesmas. Nesse slide, eu deixei alguns pontos referentes aos resultados obtidos. Foi utilizado na minha pesquisa o tomógrafo industrial Vetomex, que é um equipamento utilizado no laboratório de instrumentação nuclear, lá na UFRJ. Com o uso desse equipamento, foi possível realizar essas duas tomografias das peças de fundição e de manufatura aditiva, que é essa aqui. Estão destacadas aqui em cima. E, por fim, pode ser constatado que o uso da tomografia computadorizada, ela permitiu testar os benefícios teóricos apresentados da manufatura aditiva. E também, pode nos fornecer dados comparativos entre os dois métodos de produção. As respostas obtidas também com a entrevista permitiu destacar pontos positivos e negativos na visão da empresa sobre a aplicação da manufatura aditiva. E, com isso, pode ser concluído que a manufatura aditiva possui inúmeras vantagens que agregam ao potencial competitivo da empresa. seja por redução do número de etapas, da quantidade de etapas no processo, baixa intervenção humana e o melhor uso da matéria-prima, evitando, assim, um desperdício. Porém, enfatiza-se que o custo elevado da aquisição de um equipamento de impressão 3D ainda é elevado. E isso pode ser um fator impeditivo para empresas de pequeno porte. Nesse slide, eu deixei listado as referências que foram utilizadas na minha pesquisa. E é isso.